A reportagem tem imagem dos caras chegando para tirar a câmera que ia filmar eles. Coloca no ar. Repare nesse caminhão branco entrando de ré no barracão. Poderia ser apenas mais um carregamento de trabalho normal, mas não era. O veículo foi usado por criminosos para cometer um furto, mas antes de entrar em ação, os ladrões prepararam o local. Com o ferro cumprido, este suspeito localiza todas as câmeras de monitoramento e quebra os equipamentos. Aqui, ele vem de frente com a câmera. Abaixa a cabeça para tentar esconder o rosto com o boné e consegue quebrar o equipamento também. Com todas as câmeras de segurança quebradas, os criminosos conseguiram entrar no barracão. Dentro do espaço, conseguiram quebrar os cadeados dos containers onde estavam as ferramentas de trabalho e fizeram a limpa. Com o caminhão carregado, os bandidos fogem. Pela manhã, ao chegar para trabalhar, a vítima encontrou o portão aberto e os containers também com os cadeados arrebentados. O barracão fica na rua Rodolfo Cren, no Jardim Andrade, aqui em Maringá. Foram furtadas diversas ferramentas, como maquita, inchada, marretas, sacos com cimento, entre outras. Um prejuízo grande para a vítima que registrou um boletim de ocorrência. As imagens também foram entregues para a polícia, que agora vai investigar o caso para tentar identificar e prender os suspeitos. Aí, coloca as imagens de novo para mim, para ver se o povo consegue reconhecer. Olha lá, os caras vêm com um bambu, vai derrubando, arrebentando com as câmeras para não filmar a ação deles. Só que uma ainda conseguiu mostrar o caminhão entrando, tá vendo? É esse caminhão aí, ó. Os caras entraram com o caminhão e encheram o caminhão de mercadoria. Um caminhãozinho baú, agora a polícia está quase mais tentando localizar os bandidos, os marginais. Isso aconteceu aqui na cidade de Maringá.